Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Brat, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal para agradecer vocês, beleza? Por meio de um vídeo especial Eu realmente não sei o que dizer muito bem, eu me perdi muitas vezes durante a gravação desse vídeo Eu gravei muitas e muitas vezes e em inúmeras vezes eu achei que ficou boa Então eu resolvi continuar tentando até que saia alguma coisa legal E pô, eu realmente não sei como agradecer a cada um de vocês Eu nunca sequer pensei que eu ia chegar a ter umas 10 pessoas me acompanhando Porque eu pensava que o conteúdo de GTA San Andreas não era um grande chamativo para o público Que assiste vídeos no YouTube Mas graças a Deus vocês curtiram os vídeos de MetaGenz E o de sempre que eu fiz e ando ainda fazendo e que vou continuar fazendo por muito tempo Então eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pessoal por estarem inscritos no meu canal Por estarem favoritando meus vídeos, compartilhando com os amigos, dando seus joinhas E comentando né, porque pô, o que é um vídeo sem um comentário? Eu leio o comentário de todos vocês pessoal, em todos os vídeos que eu posto Então, pô, eu realmente não sei como agradecer a cada um de vocês por isso Meu muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração E, bom, pra fazer um especial, além dos melecimentos, é óbvio Eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que eu não mostrei no vídeo do meu Serap Beleza? Que a gente já fez há um tempo atrás Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Aonde fica o meu Play 3 Numa sala né, óbvio O meu poder de ouvido também Meu headset E o meu parto O quarto patriarcal Então, espero que vocês curtam o vídeo E se pá também eu boto alguma coisinha legal no final Beleza? Então, sabe que eu sou muito grato a todos vocês Do fundo do meu coração Muito obrigado mesmo, patriarcal Então, vamos lá pro especial Voltei aqui então, patriarcas Agora eu vou mostrar pra vocês o meu headset Eu comprei ele há dois anos Logo quando eu comecei o canal eu resolvi comprar ele Porque eu queria que o canal tivesse um ótimo áudio né Porque, pô, a gente tem que prestar pelo melhor pra vocês Sempre Nós, youtubers né E daí eu resolvi comprar esse headset aqui Que eu vi que pare muito bem dele Na internet Na época que eu comprei ele Ele é um Turtle Beach PX21 Super foda Simula Surround de 5.1 Às vezes até parece ser um 7.1 Porque ele é muito realista Quanto ao áudio O fone dele também é bem prático E bem bom Como vocês podem ver Ele tá inteiraço Só que, claro né Ele tá meio sujinho ali na ponta Porque faz tempo que eu não limpo ele Além dele ter esse estilo todo bonitão aqui Pessoal Ele realmente é muito confortável Olha só meu dedo aqui Como vocês podem ver Ele, pô É muito macio Não machuca as orelhas Dá pra ficar longos períodos de tempo Usando ele Sem se incomodar Olha só Minha identidade aqui do lado Nossa Olha que moço bonito esse, hein Ai, ai Vamos ver ali então Como é que tá o canal Vocês podem estar vendo aí Esse foi o último vídeo que eu postei Antes desse vídeo aqui, né De eu gravar E olha só quantos inscritos tem lá em cima Pessoal 14.970 Tô gravando esse vídeo aqui Antes de Chegar a meta de 15.000 patriarcas, né Porque tem que ter gravado Não quero gravar depois Quero gravar antes Aqui tá o Vídeozinho do Hunger Games Ali embaixo a gente vê os vídeos anteriores Que eu postei Então, tá aí Pra quem quiser ver o vídeo melhor Que eu tô mostrando na minha setup Vou deixar aí o link na descrição Pra você acompanhar E agora vamos pro Quarto patriarcal Agora Estamos a caminho do quarto Patriarcal Como vocês podem ver É um quarto Um pouco que simples Mas, né Tem que ter ar-condicionado aqui no sul Porque O inverno é super frio E no verão é super quente Daí fica meio que impossível dormir Sem ar-condicionado aqui Mas, né Tirando isso O quarto é bem simplesão Todo brancão aqui As paredes Vou dar aqui um 360 Pra vocês verem melhor E Só ali Aquela paredes da frente Que é vermelha Aqui em cima Da minha cama Tá cheio de bagunça Porque hoje Foi dia de faxina Aqui A faxineira veio aqui Limpar as coisas Daí acabou ficando assim O quarto Ali na frente Como vocês podem estar vendo Tem um ursinho de pelúcia Minha namorada que me deu ele O nome dele é Oliver Era o ursinho de pelúcia Favorito dela Ela tirou Um negocinho da parmalate Que tinha ali na Na mão dele E colocou um coração Muito obrigado Por esse presente Eu amei demais ele Sempre durmo com ele junto Muito obrigado mesmo E olha só Aqui ainda tem Coisas do meu armário Da Páscoa Desse ano Essa sexta aqui Foi na hora que me deu também Tinha um monte de coisa dentro Eu comi grande parte Das coisas já Agora ficou Só o meu Marshmallow E uma barra de chocolate E aqui dentro Ainda tem Uma caixinha de bombom E Uma outra caixa de bombom Lacrada aqui Então essa daqui É a cama patriarcal Né velho É uma cama boa Porque é de casal Então dá pra dormir Bem esparramado aqui Bem de boas Aqui é meu armário Armarião grande E Nesse armário Também tem Um espelho Vou usar ele agora Pra mostrar um pouquinho Isso aí Tamo junto Então Sem cortes nenhum Vamos lá pra Salão digital Playstation 3 Fica logo ali na frente Vamos lá Dar um corridão Rapidão Aqui É o aquário Que meu pai Cuida bastante dele Tem uns peixinhos Alguns Antigamente tinha mais Mas agora tem poucos Porque O peixe corre rápido Né cara Isso é foda Vamos mostrar então aqui Acho que é melhor Ligar a luz Não vai ficar muito escuro O local Liguei aqui a luz Aqui tá então A minha placa da Vermídia Ligada na TV Na TV da Philips Deve ter umas 40 polegadas Essa TV Aqui embaixo Tá meu Meu Play 13 Ligado Fazendo o download Do Watch Dogs Aqui embaixo Tá meu controle Recarregando Tá em 95% Watch Dogs Então Pô Tô muito ansioso Pra esse jogo Pessoal Vou encher o canal De vídeos Assim que o jogo For baixado Então Fiquem aí esperando Porque Vai ser vídeo Pra caral Do Watch Dogs Beleza Vou fazer uma série Super foda E eu conto Com a ajuda De todos vocês Aí na série Agora Pro vídeo ficar Um pouquinho Mais Né Mais hardcore Eu resolvi fazer Uma Uma coisa pra vocês Que vou deixar Como bônus No final do vídeo Então Pera aí Acabado isso Novamente De vocês Muito obrigado Então a vocês Patriarcas Que era eu mesmo Muito obrigado Por tudo isso O que você vem Fazendo por mim Vocês podem ver Eu trabalho bastante Pra falar Eu acho que Estou meio ansioso Porque não é Para ver as camas Então é isso Valeu mesmo Pessoal Boa Agora a portada Para participar Do vídeo Que é um bônus Até mais Falou Um grande abraço Pra gregada E fui Estou aqui Então agora Pessoal Já com minhas luvas Que eu uso na academia Em mãos Equipada Já Pra fazer O O bônus Do vídeo Que está mais Para um desafio Porque um inscrito Que me mandou isso Pela página do facebook Lá Me perguntou Se eu Aguentaria Fazer 15 barras Como agradecimento Aos 15 mil patriarcas E eu aceitei Uma boa E decidi pôr Como bônus Neste vídeo Beleza Então Está aí atrás A barra Bora Bora Fazer as 15 Barrinhas Bem Simples Os Só vim aqui Rapidão Tirar minhas Contupas de baixo Que eu estou usando E vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Uh Foi tenso Um pouco Vou botar aqui Minhas pantufas De novo Então é isso daí pessoal Espero então Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram então Não esquece de deixar Aquele joinha Favoritaram o vídeo também Uh E se caso Não for inscrito no canal Se inscrevam no canal Para receber o feed Dos vídeos Assim como eu postar Eles no Youtube Valeu Então novamente Para a tracada Muito obrigado por tudo Se quiserem Uma série talvez Que eu grave Lá na academia Quando eu vou Pode ser que talvez Eu grave uma Mas tudo depende de vocês Então é isso daí Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui